Boa, boa meus amores! Aqui é a Thay e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, já tem uns três dias que eu não gravo, tava bem desanimada pra gravar. É, tem acho que três dias que eu não posto vídeo, também tava sem ideia, tava desanimada e como eu sei que o vídeo saiu uma bosta, eu preferi não gravar. Mas hoje eu vim fazer pra vocês a tag... Deixa eu ver mais pra trás. Não dá pra ir pra trás, muito bem. É, eu vim fazer a tag espelho-espelho meu, desculpa os barulhos alheios aí, gente, porque silêncio total a gente não vai ter. Mas... Mas a Manu tá com a minha avó e com a minha mãe, que elas vieram pra cá hoje. Minha mãe tá fazendo ela dormir, ela tomou banho com o meu papinha. Minha mãe tá fazendo ela dormir e aí eu vim rapidinho aqui correndo gravar pra vocês, né? Porque com a Manu é bem difícil, porque a Manu reclama do vídeo do começo ao fim. Mas vamos logo pra o vídeo não ficar, tipo, né, muito longo. Bom, é a tag espelho-espelho meu, são algumas perguntas que eu vou responder. A primeira pergunta é, você gosta do seu nome ou mudaria? Gente, eu não gosto do meu nome, eu acho meu nome meio estranho e feio. Ai, eu acho meu nome estranho. Eu mudaria. Sabe quando a gente era criança que a gente brincava de mudar de nome? Minhas amigas sempre mudavam de nome, né? Aí eu sempre falava que meu nome ia ser Michele. Não sei porquê. Eu sempre gostei do nome Michele. Agora nem tanto, mas antes sempre meu nome era Michele. Vai entender. Aí você queria... Não, a segunda pergunta. Gostaria de ser mais velha ou de ser mais nova? Gente, pra quem não sabe, eu tenho 21 anos. Em janeiro, dia 1º, eu vou fazer 22. E eu queria ser mais nova. Eu queria ter uns 4 anos. Não, sério, gente. Eu queria voltar muito forte. Eu queria ser criança, porque... Eu ia ter adulto muito chato, então... Eu queria tanto crescer, mas pra quê, né? Então eu queria ser criança. Eu queria ser mais nova. Eu queria ser mais velha, não. Eu queria ser mais nova. Voltar, ser criança, começar a ter de novo. Porque não tem um fase melhor. 3. Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Gente, eu queria ser ou... Morena. Não, eu sou morena, né? Eu sou morena. Não, eu queria ser ruiva, eu acho. Gente, sabe aquelas ruivas, tipo, bem branquinhas, assim? Que tem aquelas sardas aqui. Tem um cabelo, tipo, bem... Parece laranja, né? Ai, gente, eu acho lindo, 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 lindo. Queria mais ser ruiva. 4. E quanto à cor dos olhos? Azuis, verdes, castanho ou preto? Eu acho que os meus olhos... É castanho escuro. Castanho escuro. Mas eu queria verde. Gente, eu sou apaixonada em olho verde. Vocês não medem o quanto que eu sou apaixonada em olho verde. Sério, eu queria ter meus olhos verdes. Depois, deixem aqui nos... Faz aqui no... Deixa aqui nos comentários a respostinha de vocês também. Fazem, tipo... Coloquem, entendeu? As perguntas, tipo... Coloca um, dois, três. Aí vocês respondem, tipo... Qual... Se vocês mudariam o nome de vocês. Se vocês queiram ser ruiva, loira, morena, sei lá. Coloca tudo aqui embaixo pra me ver que eu vou gostar. Que é bem legal. É... Seu cabelo é natural ou tingido. Gente, meu cabelo tá na cor natural atualmente. Mas eu já... Mas eu já pintei ele. Eu já pintei ele de ouro. Já fiz luzes loiras. Já fiz luzes vermelhas. Então eu já pintei bastante no meu cabelo. Mas agora atualmente ele tá na cor normal dele. Falando nisso, eu vou... Vou dar de visual, gente. Logo em breve. Vocês vão ver. Não vou falar o que eu vou fazer no meu cabelo. Depois eu vou trazer um vídeo bem legal. Vocês vão ficar bem curiosos. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Gente, eu sou muito baixinha. Eu sou muito anã. Então eu queria ser um pouquinho mais alta. Não tão alta, que eu não acho muito legal. Menina muito alta. Mas eu queria ser um pouco mais alta do que eu sou. É... Gostaria de ser mais magra. Gente, meu senhor vai dar um bug. Mas eu voltei aqui então. Entre magra e encorpada. Eu queria ser mais encorpada. Porque eu acho que eu sou muito magrela. Então eu queria ser mais encorpada. É, gente. A Manu não dormiu. Então eu vou gravar aqui rapidinho. Porque minha mãe tá lá tentando. Ela não conseguiu. Eu tenho que ir lá dar o peito. Porque só peito. Ela não quer dormir no peito. Você é mais menininha ou mais desencanada? Gente, olha. É momento. Tem dias que eu tô assim. Eu de blusão, do Diego. Não quero me arrumar. Tô toda descabelada. E tem dias que eu quero, tipo, fazer meu cabelo. Fazer maquiagem. Ficar toda bonitinha. Então depende do momento. Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Eu prefiro short. Eu não gosto de calça jeans. Eu prefiro short. Vestido ou saia? Eu prefiro vestido. Eu tenho umas saias, mas é tipo short saia, entendeu? Eu prefiro mais entre saias e vestido. Eu prefiro vestido. Macacão ou jardineira? Gente, eu prefiro macacão. Sabe? Porque esse macacão certinho eu gosto bastante. Prefiro usar sapatilhas e saltos? Ou tênis e chinelos? Qual que vocês preferem, gente? Eu prefiro tênis e chinelo. Porque antigamente eu andava muito de salto. Mas depois eu, sei lá, desencantei do salto. Agora é só chinelo e tênis. Gosto bastante. Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos? Cosméticos? Ou roupas e acessórios? Eu compro mais roupa, gente. Vou comprar mais roupa e vivo com a mesma roupa. Vai entender. Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Gente, ultimamente eu tenho me arrumado mais pro dia. Porque eu tenho saído bastante com a minha mãe pra resolver as coisas assim mais no dia, sabe? Então eu me arrumo mais pro dia. Antigamente, quando eu era da noitada, da balada, era só a noite que eu me arrumava. Eu passava o dia inteiro, tarde inteiro a feiona e a noite eu tava, ó, top. Pra sair, né, com a balada. Mas agora eu não tô mais de balada, então eu me arrumo mais pro dia. Se defina em três palavras. Gente, três palavras, ó. Humilde, sonhadora e amiga. Essas são as três palavras que eu me definiria. E é isso. Foram 15 perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi só pro canal não ficar parado mesmo. E eu vou fazer receitinha pra vocês da pipoca de chocolate que vocês tanto me pedem. E também vou trazer um vídeo muito legal com o Diego e com a Manu. Então, ativem o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. Já se inscreva no canal se você não é inscrito. E se você for inscrito, divulga o meu canal pra... Compartilha o canal aí com os seus amigos. Os seus amigos mandam se inscrever pra me ajudar. E deixa o like também que me ajuda muito, 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 muito. E é isso. Em breve vai ser muitas novidades pra vocês. Me seguem lá no Instagram, gente. Todo vídeo eu falo, que eu posto stories todo dia do meu dia a dia junto com a Manu. Junto com o Diego também, com a minha família quando eu saio. Posto a Manu quando ela acorda, quando eu tô dando banho. Sei lá, um monte de vídeo, um monte de stories lá no Instagram. Então me segue lá, arroba MCTag10. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.